Aaaaai Eae DJ se eu tocar esse td Eu vou embora Seubit se money Taaca Tal- 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 Amanho porque eu te digito sempre te rar Se quiser se só tem que ser Sobite 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 Ae, DJ, se eu tocar esse TDC, eu vou embora Se eu pedir, você é bosta, 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 bosta TDC, eu vou embora TAMBAYA BOCA, CITAR, SEMPREÇIRARASINI DASI SAVIKISI ALEGINIA BOCA, CITAR, SEMPREÇIRARASINI DASI SAVIKISI ALEGINIA BOCA, CITAR, SEMPREÇIRARASINI BU CEJECIASI YETE DİZME TDC, EU BASICI, 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 EU BASIC Obrigado.